Música Seguimos com nossa cobertura completa da Coromoda 2015, diretamente aqui da Expo Center Norte, o novo endereço da Coromoda em São Paulo. Agora a nossa conversa é com Roque Serpa, o prefeito em exercício de Novo Hamburgo, está aqui visitando o estande coletivo da nossa cidade, a capital nacional do calçado. Presente em mais uma Coromoda, graças, é claro, a um projeto criado na administração há cinco anos, apoiando, incentivando as micro e pequenas empresas da cidade, Roque. Com certeza é uma satisfação nós poder estar aqui visitando a feira, e especialmente dando apoio aos nossos empresários, micro empresários da nossa cidade, que tem aproveitado, sem dúvida, a questão da oportunidade, e o fato de termos hoje Novo Hamburgo no cenário nacional como a capital nacional do calçado, e o nosso governo tem procurado manter esse nível, sem dúvida tem sido de grande relevância para esse segmento. Os números positivos de edições anteriores e pelo movimento que estamos presenciando aqui, nessa edição, comprovam que esse projeto da administração municipal de Novo Hamburgo está no caminho certo. Com certeza, Cláudio, nós conversando com os empresários aí, a gente observa a satisfação, a realização deles, no sentido de que se não for esse apoio do governo, seria impossível participar de uma feira de tamanha envergadura como esta. E o fato de participar, com certeza, aumenta a geração de postos de trabalho, a arrecadação para o município, e coloca também a divulgação do nome da nossa cidade de Novo Hamburgo. Então, são vários fatores para nós aplaudir aí essa iniciativa. E o desfile provou hoje, a gente estava acompanhando diversos desfiles, inclusive com participações de pequenas empresas da nossa cidade de Novo Hamburgo, onde é uma vitrine de extrema importância para essas micro e pequenas empresas, que só estão aqui nesse estande coletivo, graças a esse projeto, a esse apoio da administração municipal de Novo Hamburgo. Quando se olha os números, se percebe que cada feira aumenta em torno de 20% as vendas. Quando se vai para os números, você vê exatamente que nós estamos no foco certo. E quando se está no foco certo, nós temos que potencializar essas ações. Então, sem dúvida, o nosso prefeito titular, estamos aí com o prefeito em exercício, o prefeito está gozando de merecidas férias, mas ele tem abraçado este projeto também como um dos projetos que fazem parte dos grandes investimentos hoje do nosso município. E o resultado está aí, nossos empresários satisfeitos, felizes, porque nesse período aqui das vendas, se consegue construir uma lista de compradores que ao retorno eles passam a fazer as vendas nos futuros meses, com trabalhos garantidos. Muito bem, queremos agradecer ao prefeito em exercício, Roque Serpa, e parabenizar a administração municipal por essa iniciativa de manter esse belo projeto, apoiando micro e pequenas empresas da nossa cidade de Novo Hamburgo. Obrigado pela oportunidade e um grande abraço para os nossos empresários de Novo Hamburgo e a nossa comunidade em geral. É a TVNH dando total cobertura à Couromoda 2015, direto aqui da Expo Center Norte. TVNH, uma emissora da RCT. 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 Obrigado.